Aqui tem a Evelyn que tá falando o seguinte, ó, tenho 31 anos e acho que tenho Asperger. Como que você descobriu, cara, que você tinha autismo? Você já deve ter respondido essa pergunta umas 40 vezes, né? Não, mas essa resposta fica legal, né? Assim, era uma noite de... Não sei se eu não, mentira. Eu tinha... Durante a gravidez do meu filho, a minha esposa foi fazer um exame e eu tinha um compromisso, eu ia pegar ela nesse local do exame e ir pra outro exame, né? E aí, era num dia da conscientização mundial do autismo. Aí, quando ela chegou no carro, a gente falou assim, amor, eu tenho que falar alguma coisa séria com você, mas não fica bravo. Eu pensei, pronto, a mulher vai me dar um pé na bunda. Tá puxuda que a minha cria vai dar um pé na minha bunda. O que eu fiz que eu não tô sabendo? Que era normal, eu tomava bronca sem saber. Puts, é. Aí, ela falou, eu acho que você é autista. Meu. Não! Não faço flap, não ando na ponta do pé, não. Não, nem isso. Eu não sou autista. Eu falei exatamente as coisas que me falaram depois. Eu converso bem, eu tenho empresa, eu fiz faculdade e tudo mais, então tinha aquela visão capacitista do que era o autismo. Sim, 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 sim. E aí, ela ficou quieta, né? E eu fiquei meio bravo na hora, achando que ela tava achando um pelinho ou alguma coisa assim. E aí, uns meses depois, o nosso Chromecast começou a cruzar as coisas que ela via com o que eu via. Então começou a surgir pra mim coisa de autismo, que eu não via, né? Porque eu ficava vendo coisa de marcenaria, coisa de restauração. Aí, de repente, eu falei, quem que abre isso aqui? Autismo em adultos. Autismo live, né? Síndrome de Asperger. Aí, comecei a ver. Aí, comecei a ver outros autistas adultos falando, outros profissionais. Eu cruzei com o seu canal, tudo mais. Aí, eu fiquei assim. Ok, talvez ela esteja certa. Mas eu sou artista, eu não tenho como falar que eu sou. Eu fui atrás de profissionais. E aí que encontrei as pessoas que nem eu era no começo, que não achavam que eu poderia ser autista porque eu me comunico muito bem, casado, tem filha, relacionamento e por aí vai. Isso eu tinha 35. Aí, no outro ano, com 36, encontrei a Lúcia Silva do Espaço Pio Habilitar. Que ela parou pra me ouvir durante uma hora e meia. Coisa que ninguém fazia. O pessoal já falou, você não é em cinco minutos. Aí, ela falou, eu não tenho a menor dúvida que você seja autista. Eu só vou precisar de mais sessões pra gente fechar bonitinho o pré-diagnóstico pra te caminhar. Vai ver tudo que você tem. E aí, eu perguntei por quê que as pessoas não achavam que eu era autista e ela tinha certeza. Eu falei, é porque atrás da sua fala, da sua habilidade de comunicação, você gabarita tudo desde criança pra ser autista. Então, quem não tá versado com experiência em lidar com autismo, não vai achar que você é autista. então, aos 36, ela deu o pré-diagnóstico, aos 37, eu recebi o laudo da neurologista, antes um pouquinho da pandemia, e agora, porque eu tenho muita discussão executiva, estavam se suspeitando de alguma coisa, descobriram o TDAH e a superdotação. Olha que interessante, cara. E meu filho também foi esse ano, que a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Então, a minha percepção, cara, olha só que engraçado, eu já trabalhava com autismo fazia sete anos, quando o meu filho nasceu, eu já tava na área e não tinha a percepção de que eu podia estar no espectro. A minha própria percepção capacitista também, né? Agora, hoje, quando eu começo a parar pra olhar, aqui, por exemplo, o Anderson, que cuida dos vídeos, é meu amigo há dez anos. E se for perguntar pra ele assim, vai tentar me chamar pra sair pra fazer alguma coisa pra ver. Tanto que é difícil. Sei lá, eu devo ter recebido uns 120 convites e aceitado uns 12. Entende? Assim? Outra coisa, vamos lá. Vem conversar comigo. Vamos fazer conversa de elevador sobre coisas cotidianas. Não sai, cara. Não tem interesse, não me interessa, não quero, não converso. Na hora que vai ver, eu tô mexendo no meu celular. Não tenho vontade. Agora, por que que consigo conversar, por exemplo? Antes de estar aqui, ele gosta de falar de filosofia, gosta de falar uns parangolês, mas, assim, que me interessam. Gosto de discutir política, gosto de discutir... Então, assim, pra mim interessa ciência, me interessa política, me interessa filosofia, mas, né, não interessa nenhum outro assunto. Ah, mas tem muita gente que só tem esses interesses. Peraí, mas ele não conversa sobre mais nada? Ele não tem interesse sobre esporte? Quando ele fica num grupo, se o assunto pode desse assunto, eu fico perdido, não me interessa, não sei o que falar, né? Eu tinha muito isso, cara, saía pra, sei lá, saía e na nossa época não era a época de hoje, agora sim, a minha namorada agora foi pro Instagram, foi pro Instagram, não, por, como é que chama? Tinder. Mas na época não era, cara, você tinha que sair no bar ou na boate ou não sei aonde e conhecer pessoas. E aí eu chegava, via que tava rolando alguma coisa, mas chegava pra falar, eu ia falar do que que essa mãe aqui? que esses assuntos que ela fala não me interessa. Então, assim, fica disfuncional dependendo do contexto, que é o que a gente observa no Asperger, no autismo leve, né? Que você não funciona em certos ambientes, porque, assim, saiu do meu hiperfoco e não sei conversar. Não conseguia perceber quando alguém tava afim de mim ou não tava. Não conseguia perceber quando alguém tava tentando sacanhar ou não tava. Já fui enganado com coisa de grana várias vezes. De achar que a pessoa tá me levando que é brother, que é não sei o que, e a hora que eu for ver eu tô gastando tudo que eu tenho e no final das contas eu tava sendo enganado sem perceber. Muitas vezes. É bem verdade isso, porque eu, por exemplo, e não importa até hoje, qualquer grupo que eu vou me aproximar novo, assim, falar ao vivo, eu preciso de um tempo pra eu poder entender a dinâmica do funcionamento, como é que rola os papos, pra conseguir achar alguma coisa que eu consiga, ah, eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso pra poder adentrar na conversa. Se não tiver, por eu for só esporte, que eu não sei nada, eu vou ficar parado olhando e comendo, assim, não é mais nada. Eu não consigo falar sobre esporte. Um grupo curto.